Como vão todos, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos de Ideal Espírita, estamos aqui para fazer a leitura de uma página e uma rápida análise desta mesma página, o trabalho de divulgação do Centro Espírita Cristãos e Corta. A página é do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cano Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e é a mensagem de número 79, que tem como título Pacifiquemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita, esperar-tear em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões. Mas Deus restaura as paisagens deslaceradas. Maremotos varrem cidades. Mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali. Mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Molestias estranhas devastam populações inteiras. Mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra. Mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Então, é interessante a colocação feita aqui por Emmanuel, nessa página. Fazendo essa análise do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Um momento das bem-aventuranças, que Jesus fala, Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o que Emmanuel busca aqui fazer com que nós meditemos, é que, independente da situação que nós procuremos, como ele coloca aqui no final, fazer com que a aflição e a convulsão que existem em torno de nós, nós possamos tranquilizar, nós possamos trazer paz. Porque, no momento oportuno, Deus irá intervir e irá fazer com que tudo aquilo se solucione. Mesmo nas situações mais calamitosas, eu achei interessante essa página, eu li essa página com a minha esposa, principalmente esse pedaço aqui, né? Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias, que é o momento atual que nós nos encontramos. Então, por exemplo, o que nós podemos fazer nesse instante? Dentro daquilo que ele está falando de sermos pacificadores, de buscarmos ser instrumentos de Deus nesse processo de pacificação. É meditar, rezar, nos amparar uns aos outros sem prece e rogar a Deus que possa realmente, como colocado aqui, iluminar a cabeça dos cientistas para que eles possam achar uma alternativa. E isso em todas as situações, né? Ele cita aqui as situações de calamidade, né? As situações em que, muitas das vezes, se faz necessário que existam pessoas em equilíbrio. Pessoas que busquem estar trazendo uma mensagem diferente. Pessoas que estejam sintonizadas com Deus. Sabemos e entendemos que é muito difícil, em determinadas situações, quando você vê vidas ceifadas, quando você vê pessoas sofrendo, quando você vê situações calamitosas, mantermos o equilíbrio. Mas é exatamente aquilo que Jesus falou, né? De sermos pacificadores. E temos que pacificar a nós mesmos para podermos passar esse sentimento aos outros. Para que possamos, como é colocado aqui por Emmanuel, né? Independente da situação que esteja em torno, buscarmos controlar a dor e a aflição do outro, lembrando sempre que Deus intervém de alguma forma, e sempre no sentido de objetivar uma saída, uma melhora. Não é alternativa, é um fim. Deus é um fim. Ele exatamente tenta nos conduzir para que possamos achar o melhor fim. Então, o que temos que fazer nós? Temos que fazer nós manter o equilíbrio e acreditar aquilo que Jesus ensinou. Como Deus, Deus como sendo, melhor dizendo, a providência divina. Aquele que provê, aquele que providencia sempre as coisas para benefício nosso. Esse é o sentido de providência divina. Acreditarmos que Deus está sempre providenciando aquilo que é o melhor para nós. Providenciando as situações que irão nos favorecer. Das quais nós possamos tirar momentos em que vamos ser favorecidos. No caso aqui, o exemplo que o Emmanuel usa das epidemias, que é o que está acontecendo no momento, nós vemos que os cientistas estão buscando um processo acelerado de pesquisa. Então, a utilização da inteligência, essa inteligência amparada pela providência divina na busca de uma alternativa. Na busca de uma melhora. Talvez, e eu me lembro que quando eu li essa página com a minha esposa, eu falo assim, talvez estejamos nós precisando nos ligar mais a Deus. Sintonizar mais com Deus. Para encontrar uma luz. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, esquecem de Deus. Colocam Ele no segundo plano. Quando, na realidade, deveria ser o primeiro plano. Mas, independente disso, nós que buscamos ter Deus em primeiro plano, possamos, então, fazer a nossa parte. Buscarmos ser pacificadores nas situações, fazendo as pessoas entenderem que Deus está sempre providenciando e nos provendo daquilo que é o melhor. Nos dando a oportunidade de crescer, de reformular, mesmo nas situações mais calamitosas. Então, meus irmãos, imaginemos isso. Imaginemos o quanto podemos nós contribuir, facilitar, auxiliar o outro, buscando trazer um sentido de confiança em Deus. Buscando trazer às pessoas o entendimento de que as situações, por mais adversas que elas possam ser, ou mesmo parecer, encontrar-se-á, no momento oportuno, aquela saída, aquela melhora. Eu já citei isso aqui no vídeo, vou tornar a citar nossos irmãos do movimento carismático da Igreja Católica, tem uma frase que é muito profunda. Dizem que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E é uma verdade. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é aquele que é o tempo necessário, o tempo que é melhor para nós. Então, independente, como eu disse, das situações, temos a fé de que, no tempo de Deus, tudo irá se resolver. Ah, isso não é uma fé cega, André? Não. É a confiança no Pai. Aquilo que Jesus propunha, que confiássemos em Deus, como eu disse, como sendo a providência divina. Aquele que providencia, que provê a nós, em nossas necessidades. Então, divulguemos isso. De alguma forma, divulguemos isso. Quando a dor campear ao nosso redor, que nós possamos divulgar nesse campo a certeza do Pai. A crença, a confiança, a fé de que tudo irá se direcionar da forma correta e no momento oportuno. Então, procuremos, como diz aqui Emmanuel, nos pacificar. E procuremos trazer esse mesmo sentimento de paz a derredor, aqueles que estão conosco. Se nós conseguimos ou buscamos ter uma visão diferenciada, divulguemos essa visão também aos nossos irmãos de jornada, para que eles adquiram em si confiança. E adquiram, acima de tudo, a certeza da providência divina. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz.